Lá 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 Necessito encontrar uma pessoa Que me deixa uma cova Com vontade de querer viver Uma deusa que domine o meu caminho E me encha de carinho Transformando o meu modo de ser Estou cansado de viver Acontado por aí Jogando conversas fora E tudo a toda hora Eu preciso de alguém que me entenda E desvenda meus mistérios E leve a sério meu valor E a felice a minha dor E leve a sério meu valor E acredite nesse amor Lá, 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 lá Viva, lá, 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 lá Estou cansado de viver Estou cansado de viver Acontado por aí Jogando conversas fora Jogando conversas fora E tudo a toda hora Eu preciso de alguém que me entenda E desvenda meus mistérios E desvenda meus mistérios E leve a sério meu amor E amenice a minha dor E leve a sério meu amor E acredite nesse amor Tá lalalaia laaya, bebe, da lalalaia laia, tá lalalaia laia bebe, la lalalaia laia vei, da soul! Amém. Eu só sei cantar, que eu só sei descer, que eu só sei pagar, pra me convencer, que eu não sei ganhar, que eu só sei perder, que eu não sei matar, que eu só sei morrer. Se eu só sei cantar, que eu só sei descer, que eu só sei me calar, pra me aborrecer, nessa escuridão, quero me acender, quero me acessar, doa quem doer, meu violão. Meu coração, não fazem mais do que obrigação, falarem por mim, chorarem por mim, e levarem meu samba a multidão. Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Se eu só sei cantar, que eu só sei descer, que eu só sei pagar, pra me convencer, que eu não sei ganhar, que eu só sei perder, que eu não sei matar, que eu só sei morrer. Se eu só sei cantar, que eu só sei dizer, que eu só sei me calar, pra me aborrecer, nessa escuridão, quero me acender, quero me acessar, doa quem doer, meu violão. Meu coração, não fazem mais do que obrigação, falarem por mim, chorarem por mim, e levarem meu samba a multidão. Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada, meu escudo, minha espada, não pode morrer sem viver na rua. Pois meu samba, que é meu fruto, minha estrada, não pode morrer sem viver na rua. 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 Pode morrer sem viver na rua. Não pode morrer sem viver na rua. É, essa é pra recordar, chegar mais. Quem vai embora, só eu, não tenho nada a perder. Meu coração se fechou, mulher. Meu coração se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir. O nosso amor acabou, o nosso amor acabou aqui. Quem vai embora, só eu, não tenho nada a perder. Meu coração se fechou, mulher. Que eu, não tenho nada a perder. Meu coração se fechou, mulher. Você não vai conseguir. O nosso amor acabou, aqui. Eu me envolvi nessa vida. E eu que insisto, nessa vida. Eu que insisto nessa vida. Eu não pensei como morrer. Eu vou embora de vez, porque Quando o rei diz que é rei, nem sei Eu me compre nessa vida Eu que insisto nessa vida Eu não pensei como ver Eu vou embora de vez, porque Quando o rei diz que é rei, nem sei Sim, 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 não, não Sim, sim, não, não Sim, 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 sim Sim, 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 não, não Sim, 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 sim Quem vai embora sou eu Não tenho nada a perder Meu coração se fechou Mulher cantando, não adianta insistir Você não vai, não vai conseguir E o nosso amor acabou aqui Oh, não! Quem vai embora sou eu Não tenho nada a perder Meu coração se fechou Mulher cantando, não adianta insistir Você não vai, não vai conseguir E o nosso amor acabou aqui Eu me morri nessa vida Eu que insisto nessa vida Eu não pensei como ver Eu vou embora de vez Porque quando o rei nos ceguei Nem sei Eu me morri nessa vida Eu que insisto nessa vida Eu não pensei como rei Eu vou embora de vez Porque quando o rei nos ceguei Eu me morri nessa vida Eu me morri nessa vida Eu życie com a bit Você não vai, não vai ser Eu gente não vai, não vai ser Eu government Eu isso não vai, não vai ser Eu eu somente, não vai ser Eu vocês não vai, não vai ser Música Música La la ya, la la ya, la la ya Música Música Relaxa E tudo fica diferente Estresse faz adoecer Amor rejuvenescer Sorria mais Leva a vida simplesmente Música E olha que havesse todo este ano E olha que havesse todo este ano E olha que havesse que me fico Não diga não Be happy I'll see you're a real face of wrong And I will bring you back, dog Don't throw it Deixa pra lá Be happy La la ya La la ya La la ya Olha a gentileza, olha a gentileza La la ya Don't worry Deixa pra lá Vem, curacão, o que que tem? Vem dançar, vem curtir, isso é bom Se o Brasil é claro e sempre La la ya Mas olha a gentileza, por favor La la ya Isso é muito bom Vem dançar, vem curtir, isso é o Brasil Sempre Show Don't worry La la ya La la ya Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem E todas as loucuras desse vosso amor Você me deu também Cozinha faz parte da minha vida E fica tão difícil de pedir Você te ver E quanto mais carinho me abraça Aí eu fico de graça Chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Fala com chupar, você me deixou Fala com chupar, com o seu amor Então volta, dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu sou sem ti Foi com você, meu bem Legal! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir o sentido E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado com o seu amor 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 Até o seu amor Mal acostumado com o seu amor Ah, Iiá, Iiá 975 Ai, Iiá, Iiá 1260 como você brilhanteira Ah, Iiá, Iiá 1260 Sim, sim, sim Vem dançar com o Brasil gabineiro vem dançar com o Brasil Co curtir Fica aqui dentro do meu peito Meu coração não vou te vender Vou te dar Todo meu carinho Prazer me apaixonar E viver com você benzinho Benzinho Até o mundo se acabar Vai falando Se acabar com muito amor Eu sei que vou Se você me lambossar Vou terminar Deixa assim que eu fui Eu fui que eu fui De noite sem parar Ai, ai, ai Se acabar com muito amor Eu sei que vou Se você me lambossar Vou terminar Deixa assim que eu fui Eu fui que eu fui Eu fui que eu fui De noite sem parar Ai, ai, ai Como é nossa brigadeira Ai, ai, ai E te amar a brigadeira Ai, ai, ai Como é nossa brigadeira E te amar a brigadeira Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira? Ai, 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 ai Olha aí, você passou deixando o dia perfumado Mas que maldade anda com ar tão debochado Me deixou haver estrelas no meio da rua Em penas do dia E tanta gente percebeu meu embaraço Mas tanto faz, pois com você eu nem disfarço Fico mesmo abobalhado, alimentando as minhas fantasias E é tudo que eu tenho a dizer pra você Olha aí, tome cuidado pra não me deixar doente Pois sem a sua proteção eu fico carente Me desligo desse mundo Faço um bico, bato o pé e abro um berreiro E só sossego quando te tenho ao meu lado Ai, que me chamem de maluco, doido e mimado Já não ligo pra essas coisas Pois quando você passa eu me transformo inteiro E o que é que eu posso fazer Se você é tão assim Olha aí Você dançando contente, buscando o luar Olha aí Você curtindo contente, na beira do ar Olha aí Você passando e o povo quebrando o pescoço floreado Olha aí Você me calha, eu só posso dizer Olha aí Tome cuidado pra não me deixar doente Pois sem a sua proteção eu fico carente Me desligo desse mundo Faço um bico, bato o pé e abro um berreiro E só sossego quando te tenho ao meu lado Ai, que me chamem de maluco, doido e mimado Já não ligo pra essas coisas Pois quando você passa eu me transformo inteiro Mas o que é que eu posso fazer Se você é tão assim Que delícia Você dançando contente, buscando o luar Que maravilha Você dançando contente, na beira do mar Se banhando deliciosa Você passando e o povo quebrando o pescoço floreado Olha aí Você me calha, eu só posso dizer Olha aí É, olha ela aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Olha aí Olha aí